estava acompanhando o Coringão. Corinthians fez o treino desta sexta-feira aberto pra todo mundo com uma grande novidade, a presença do Guilherme que não treinou nos últimos dias, foi a primeira vez que ele veio a campo nesta semana, estava com dores no joelho direito, por isso não tinha participado das atividades nos dias anteriores, voltou ao treinamento mostrou que está recuperado participou normalmente de toda a atividade portanto o Corinthians terá no clássico contra o Palmeiras força máxima, mas apesar de ter todos os seus principais jogadores à disposição a única exceção é o zagueiro Wilson, mas que ficaria no banco de reservas, já que o Iago volta à equipe do Corinthians, o resto do time está todo à disposição, o Tite faz mistério, não quis confirmar que a equipe será a mesma que vinha jogando nas últimas partidas durante os treinos na semana, o Danilo treinou como única alteração no time, no lugar exatamente do Guilherme que estava machucado, mas com o retorno do Guilherme, o Tite não quis confirmar, preferiu fazer mistério vamos ouvir o que disse o Tite a respeito da escalação do time para o clássico de domingo Guilherme ficou fazendo no dia anterior um trabalho específico com o Caio numa transição e já não havia sentido nada o dia anterior sim foi de treinamento e tratamento, treinou normal hoje, não vejo problema maior, mas vou confirmar a equipe depois, quero deixar bem claro para vocês, para não ficar uma situação como sempre tem sido, daqui a pouco houver alguma diferença, alguma outra manifestação, ah o Tite falou uma coisa e ela é outra não, vou definir a equipe a partir de amanhã não sei se vou externar de forma pública inclusive o treinamento que eu solicitei foi o treinamento fechado que a gente faça amanhã essa aí é a palavra do técnico Tite vai definir o time só a partir de amanhã, pelo menos é o que ele disse vai fazer mistério nesse momento e vai fazer treino fechado não vai ter presença de jornalistas aqui no CT do Parque Ecológico normalmente de sábado, quando o Corinthians joga no domingo não há atendimento à imprensa não há entrevistas aqui no CT do Corinthians mas fica aberto para quem quiser vir registrar imagens acompanhar o treinamento, ver o trabalho de perto do técnico Tite mas desta vez os portões estarão fechados o treinamento será privado para jogadores e comissão técnica não haverá a presença de ninguém de fora na entrevista coletiva de hoje tivemos a presença também do presidente do Corinthians o Roberto Andrade e aí aproveitamos a oportunidade para saber um pouco mais da situação do Felipe está muito claro que o Felipe está se despedindo do Corinthians pode até ser que este jogo contra o Palmeiras dependendo do andamento das negociações seja o último do Felipe com a camisa do Corinthians apesar dessa negociação com o Porto o técnico Tite garante que o Felipe está com a cabeça voltada no clássico contra o Palmeiras e até por isso será o capitão da equipe o Felipe é o capitão da equipe para domingo merece ter toda uma conduta dentro do clube digno de registro do caráter não só da qualidade como atleta ele vai ter suficientemente capacidade de ficar voltado à importância do jogo e depois depois aí é com a direção e com ele estamos bem encaminhados acredito eu que mais alguns dias isso já vai estar estará definido ainda mas ainda faltam alguns detalhes acredito eu que semana que vem a gente vai estar finalizando tudo isso então não dá para cravar aqui que será o último jogo sim ou não pode ser que sim pode ser até que que ele jogue mais algumas outras partidas ainda pelo fato de que na Europa eles também estão de férias É, está aí a palavra do presidente Roberto de Andrade explicando a situação do Felipe Porto não pode realizar essa transação antes do início da próxima temporada então não pode ser nada assinado antes do dia 1º de julho não pode nada ser pago antes do dia 1º de julho para o Porto não ficar em déficit em suas contas isso faz parte do mercado europeu do fair play financeiro claro o acordo vai ser selado antes já está praticamente selado são pequenos detalhes que separam o Felipe do Porto mas a oficialização só poderá ser feita a partir de 1º de julho com este que não terá torcida corintiana no estádio clássico de torcida única e tanto o Tite quanto o Roberto Andrade falaram a respeito disso e lamentaram essa situação conversamos com todas as instâncias do judiciário para que isso fosse revertido não tivemos resultado eu particularmente acho que é uma medida descabida acho desnecessário para o futebol a gente ter um jogo com torcida única isso é um desrespeito ao torcedor ao cidadão o torcedor do Corinthians nunca ficou ausente de nenhum jogo do Corinthians nenhum jogo do Corinthians acho na minha visão um absurdo porque se isso fosse resolver a violência no país eu daria a nossa contribuição mas não vai resolver e não está resolvendo vamos acolher vamos acatar independentemente da nossa vontade do nosso sentimento porque existe uma coisa que ela é maior que isso que ela é respeitar instituições que ela é respeitar a regra que o torcedor vai nos passar uma energia assistindo o jogo em casa que não faça disso motivo para a balbúrdia que não faça motivo isso para confronto se nós queremos que a coisa seja melhor vamos dar um exemplo também para nós sabe se quiser passar o carinho e que tenha passado o carinho daqui a pouco aqui no nosso estádio a gente saindo não sei de outra forma mas não vamos fazer disso um ato de rebeldia para que as coisas possam acontecer de forma diferente não vamos acatar foi feito o sentido foi não ter violência pô, vamos embora a gente saindo